Música Olha, pena que vocês aí de casa não estejam sentindo, mas tá vindo um cheirinho de que, Cezinho Kennedy? Gourmet do Geração, Mariana Tavares. Qual é o gourmet dessa semana que a gente adora? Pizza, o chefe Tassizo fez duas pizzas loucas. É, diferente? Diferente demais, com bordas alucinantes. Ah, eu amo pizza, já tô curiosa. Tipo obra de arte, Mariana Tavares. E é difícil de fazer ou a gente vai aprender? Não, eu faço assim, mas eu fiz uma. Ah, eu não acredito. Juro. Então roda que eu tô curiosa. Vamos lá, então. Bem, eu tô chegando aqui na unidade imóvel de alimento do Senai, que é um caminhão sensacional. E tá rolando aqui um curso que o meu amigo Tassizo tá dando pra galera aqui da Cidade do Povo. Vamos falar sobre pizza. E o cara parou, véi. Já tá bravo. Conheço o cara, olha a cara dele. É cara de enjoado. Peraí, eu vou passar. Aí, olha aí. Fica passada. Vou. Sim, fica passada. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Que negócio é esse? Me ensaiou bonito, hein, bicho? Gostei. Tem um chapéuzinho pra mim? Tem um chapéuzinho pra você? Obrigado. Posso colocar o chapéu? Segura aí. Como sempre, né? Claro. Chapéuzinho, né? Rapaz, chapéuzinho. Existe na escola, antigamente, quando você errava, usava um chapéuzinho de burro. Exatamente, exatamente. Obrigado. Obrigado. Zezinho, adoro. Muito bom ter você comigo aqui. Prazer, meu amigo. E hoje vamos fazer o que, pessoal? Pizza! Pizza! Então é o seguinte, hoje no Gourmet da Geração Gazeta, vamos preparar o quê? Bom, hoje nós temos uma massa pra fazer ali, já tá em ponto de bala, tá? É uma cena de pizza, muito básica, tá? Que você pode fazer em casa, com a família. Essa massa aqui vai ser usada 500 gramas de trigo, tá? Vai ser utilizado uma colher de sopa de açúcar, meia colher de sopa de sal, né? Um ovo, duas colheres de sopa de azeite de oliva e 250 gramas de água. E quem vai te ajudar? Quem vai me ajudar? É a minha amiga, Carla. Tudo bem, Carla? Tudo bem. Tá com quanto tempo já fazendo o curso? Eu tô com quatro semanas. Quatro semanas, já vai sair daqui pizzaiola. Oh, com certeza. Trabalhar pra ganhar grana, não é isso? Isso. Então vamos colocar a mão na massa? Então vamos lá. Bom, aqui tem uma pequena técnica que eles já aprenderam, né? Que é uma esponja. O que é isso? Onde se pega metade da farinha da receita, ou seja, de 500 gramas se usa 250. Usa a água da receita, que são 250 gramas, e o fermento. Mistura bem e fica nessa consistência aqui. Dá um descanso. É tipo um queijo, cheio de curadinho. É, um queijo, lembra um algo esponjoso. Por isso chama de esponja, tá? Certo. Agora, que cresceu, ela vai acrescentar um restante de ingredientes. Tem aqui o trigo, o restante. Tem o açúcar e tem o sal. E aqui eu tenho o ovos e coloquei o azeite aqui no meio também. Então ela vai colocar agora aqui, misturar, pra poder preparar essa massa. O bacana aqui hoje vai ser pizza com borda. Pizza com borda, que é o que eu gosto mais. Então, por isso que pizza com borda. Adorei. Eu pesquisei, falei, Zezinho gosta do quê? Pizza com borda. Aê, rapaz. Adorei essa parte. Vambora então. Já falei vambora três vezes, ele não liga pro que eu tô falando. Vamos lá. Então pessoal, tá aqui a massa já prontinha. Prontinha a massinha. Parece uma bola. Tá? O fermento legal. Não parece uma bola? Parece uma bola. Época de copa. Essa bolinha que eu tenho na barriga aqui. É. Você também tá quase igual, né, Zezinho? Mentira. Tá muito diferente. Mentira, mentira. Tá? Já andei sabendo aí. Sim, aí. Tá bom? Bom, massinha fermentada é importante ter um pouquinho de farinha debaixo da superfície. Ok. Porque se eu abrir direto, ela vai grudando. Certo. Então já tá aqui no formato redondinho. Vamos precisar de quê? Pra montar essa pizza maravilhosa que eu vou comer, ela é todinha. Tá? Eu vou precisar de queijo, tá? Queijo? Aqui tem duas qualidades. Queijo a gosto? Mais seco, né? Vou mostrar o queijo. Isso é um queijo parmesão. É um queijo parmesão. Sequinho. E tem um queijo mussarela. Queijo mussarela. Duroso, tá? Ok. Tem aqui um catupiry. Catupiry. Requeijão. Cebola. Cebolinha. Adoro cebola. Aqui fica aquele bafo show. Tomate, azeitona, ovos. Calabresa, tá? E o palmito também. Palmito e calabresa. Ok. Bom, como são duas pizzas que eu quero mostrar pra vocês, uma é muito conhecida que é a pizza Vulcão. O que é pizza Vulcão? Eu não conheço. Pizza Vulcão, você vai conhecer, tá? É uma pizza onde a borda dela tem um formato de um vulcão em erupção. Ah, tá. É aquela... Mostra aqui pra mim. É aquele contorno que fica aqui do lado, alto, que eu acho sensacional. É muito difícil encontrar aquela pizza aqui em Rio Branco. É bem difícil. Então é o seguinte, já está quase preparada, agora vamos colocar os ingredientes e fazer a borda, é isso? Exatamente, tá? Agora estão sabendo que a borda é novidade pra eles? Sim, sim. Porque a aula de borda seria somente amanhã, na quinta-feira, na aula de bordas, né? Então, esse modelo que eu vou fazer são dois modelos. Uma é a pizza Vulcão e a outra é a pizza Caracol. Como eles não sabem, eu vou convidar ela, pode ser? E o rapaz ali pra vir, ver de pertinho como é que é feito, não é isso? Isso, exatamente. Vamos lá, então. Então uma... Chega aí. Qual o teu nome? Simone. Simone, vem pra cá, Simone. Você já aprendeu a fazer com borda, não, né? Não. Primeira vez, então fica do lado de lá. Qual o teu nome? Tiago. Tiago, já aprendeu a fazer com borda? Não. Novidade, vamos embora, também vou aprender hoje. Então vamos lá. Tem alguma curiosidade? Quer perguntar alguma coisa? Não, não. Não? Então vamos embora. São perguntadores, estão tímidos. Então beleza, pessoal, olha só. Tá? Aqui eu tenho, tá? A massa já preparada. Então aqui eu fiz um corte aqui, aqui. Pra mim a novidade é esse corte. Isso também, tá ok. Essa não é a tradicional pizza com bordas. É um outro modelo, tá? Então aqui, ó, vou pegar essas duas bordas, fazer esse movimento aqui, tá? Um momento ela fica assim. Certo. Ok. Só que agora eu faço esse trabalho aqui, ó. Ah, entendi. Põe requeijão dentro, cara. Pode ser um requeijão, pode ser um... Pode ser uma carne moída? Pode ser uma carne moída. Então esse aqui é um modelo, tá? Que a gente vai já agora terminar aqui e montar essa pizza também. Basicamente isso. Tá, mas falta alguma coisa aí. A gente vai agora jogar o molho. Ah, então vamos, vamos, vamos. Vamos ao que interessa, né, pra cá. Tá. Primeiro molho. Primeiro molho, ok. Então vocês, essa pizza tá crua, vai ser assada direto. Eu podia pré-assar essa massa, mas aqui eu vou assar direto ela. Num forno a 250 graus. Queijinho. Queijo. Tá. Queijo a gosto? Um queijo mais seco. Calabresa. É, rapaz. Que legal, mas eu não esqueci do molho. Esqueci do molho. É. Vem pra cá, meu amor. Eu vou te abraçar, teu marido vai me bater mesmo, mas tudo bem. Então. Sim, coloca a calabresa. Calabresa aqui. Tinho. Cebola. Cebola. Auxilia, auxilia. Com o quê? Cebola, né? Com cebola. Então vamos lá. Azeitona. Azeitona. Vamos lá colocar a azeitona agora aqui. Ok. Ok. Ah, vai no negocinho aí. O pessoal disse que a gente fala muito, né? É, inveja. Intriga da oposição. Orégano. Vamos pegar a nossa erva aqui. Jogou assim. Erva ou orégano? Orégano. A gente chama de erva. Ah, tudo bem. É o perigo, hein? Orégano. Tá certo. Vamos embora. Então, beleza. Já tá pronta essa aí. Vamos pra próxima. Vamos para a próxima também, que é bem interessante. Vamos embora então. Essa aqui vai uma... Pessoal, então tá aqui a borda de catupiry. Pode ser um creme cheddar, que é parente do catupiry, que é um creme meio... Uma comida amarelada, tá bom? Sempre um creme, tá bom? Então eu vou pegar essa pontinha aqui, gente. Essa já é diferente. Você fecha isso aí, né? Vou fechar. A pizza com borda tradicional, ela é apenas dessa maneira, tá? Colocou o creme, beleza. Então, ela é assim. Só que eu não vou fazer ela, tá? Vou pegar uma tesoura agora. Ok. E vou cortar dessa maneira aqui, pra vocês verem. E agora, pessoal, olha aqui, ó. Pegou a pontinha aqui, essa ponta, joga pra dentro. Pontinha pra dentro. Ó. Show, né? Gostei. E agora eu vou mudar todo o roteiro aqui. Posso? Deve. Então é o seguinte. Eu... Segura o meu microfone. Me acompanha. Vamos lá. Vamos, passo a passo. Coloca assim um pouquinho de... De molho. Pra você que tá em casa, Zezinho Kennedy agora, preparando uma pizza na unidade móvel do Senai, no pizzaiolo, colocou o molho. Dá aquela espalhada legal. Dá uma paradinha, para ele. Tá? Aí... Agora vem um queijo, tá? Você pode usar o queijo mussarela ou o mais seco. O mais seco. Posso pegar? Pode pegar. Posso pegar? Tá com a mão, Zezinho. Tá limpa. Tá limpa, né? É. Queijinho. Depois tu assou naquela hora, tu lavou a mão. Não, não lavou a mão. Não, tá. Tudo bem. Queijinho. Tá? Aí, Zezinho. Beleza. Agora vem o quê? Vamos colocar tomate em rodelas. Tomate em rodelas, eu faço questão de decorar. Então, dá aquela... Olha o efeito de quê, hein, cara? É uma erva. É. Coloca assim um ovozinho. E agora vai ao fogo, é isso? Agora vai ao forno, agora. Ao forno. Bora, vamos levar ao forno, então. Tá. Vou te acompanhar até o forno. Vamos embora. E daqui a alguns minutinhos, como um passo de mágica, você vai saborear uma pizza maravilhosa. Combinado assim? Espero por vocês, hein? Essa aqui é a? Bom, essa aqui é a pizza Vulcão, com calabresa, tá? Essa aqui é a famosa pizza Caracol. Eu não sei se tem nas pizzarias de... Não, eu nunca vi nenhuma delas nas pizzarias. Telefone quem quiser saber um pouquinho da tua história, te contratar. Fazer um curso, como é que faz? Como é que te acha? Bom, entra na minha rede social, tá? No Instagram, tá? Cozinha.Culinária, tá ok? Ou também no Facebook, tá lá meu nome, Tarciso Futerco. Ou também podem achar no Senai, tá? Pra fazer um curso de qualificação. Corte um pedacinho pra mim, Tarciso. Corte um pedacinho pra mim, Tarciso. Cortar um pedacinho pra você. Então corte um pedacinho pra mim. Assim que tem que adebaiano, né? Vem todo mundo! Vem todo mundo! Tá gostosa? Maravilhosa. Bem, o Gourmeto e a Geração vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. A gente se esbarra numa próxima. Tchau, tchau. Valeu. Obrigado, hein? Olha, agora a gente vai pra um breve intervalo. Dá tempo de ir na internet. Olha lá, a Geração Brasileira está oficial. Curtir, comentar. A gente tá aqui, né? Nem pense em mudar de canal, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto